Os trajes utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michele Bolsonaro no dia da posse, em 1º de janeiro de 2019, estão numa exposição no Palácio do Planalto. As peças foram colocadas em vitrines ao lado do Rolls Royce Presidencial. A primeira-dama falou da importância do vestido para a comunidade surda. A peça foi usada por ela quando discursou em Libras, a língua brasileira de sinais. Um dia memorável para a nação, onde foi confeccionado um vestido, talvez um simples vestido, mas que hoje tem um simbolismo muito grande, que acabou trazendo visibilidade para a nossa comunidade surda, que por décadas foi esquecida.